Gente linda, olha que coisa horrorosa, que coisa triste, olha, fui forçada a colher as minhas batatas um mês antes da colheita, porque olha, tinha um bicho comendo as minhas batatas debaixo da terra, olha, olha isso aqui, é tudo batata que ele comeu, olha essa batata como estava grande, que linda, olha, essa é a batata amarela, essa batata é deliciosa, olha, eu não importaria se ele fosse lá, escolhesse uma batata e comesse toda, não, eles dão uma mordida, como a metade, dão umas mordidas, não, olha essa aqui, deu umas mordidinhas e deixou para lá, essa aqui ele comeu quase toda, olha, É um bichinho que tem aqui, se chama Mo, ele é pretinho, do tamanho de um ratinho pequenininho, catito, preto e dizem que ele até é cego, e ali está a minha pranção de batata, olha, Elas já estão com flor, mas eu tinha que esperar até as folhas morrerem, ficar toda amarela para colher, mas as batatas já estão grandes, podem colher agora, e agora com esse bicho comendo minhas batatas, eu vou ter que colher tudo, E também eu tenho batata plantada nos baldes, no saco plástico, mais tarde eu mostro, mas gente, olha, estou colhendo as minhas batatas ingresas bem cedo, olha, Algumas das ramas nem deram flores ainda, para colher a batata ingresa, você, quando ela, quando ela já dá flor, você já pode, você já vê, que você já pode colher algumas batatinhas, Até batata pequena, um tamanho bom, para comer, ou você espera, quando as folhas, as flores se acabam, olha, quando as flores se acabar, e a planta começar a ficar toda amarela, Aí é quando você colhe tudo, isso aqui tudo é outra produção de batata, mas no meu caso aqui, esse ano, tem um bicho que está comendo minhas batatas, olha, Olha, olha essa batata aqui, olha, se eu deixasse ela mais dois meses, olha quantas batatas iam crescer, olha, e ele vem aqui, olha, olha os dentes dos bichos aqui, está vendo? Ele vem por debaixo da terra, e olha, e tem outra aqui que ele já comeu, dessa planta aqui, ele já comeu isso aqui também, olha, e eu tenho outro balde ali, cheio de batata que ele comeu, Ele não come só a batata toda, ele dá umas mordidinhas e abandona e vai para outra batata, olha que linda essa batata aqui, eu não vou esperar isso até as plantas morrerem, porque se eu for esperar, ele vai destruir toda a minha batata, olha, Vamos contar quantas batatas devo nessa planta, o que é que vocês acharam das minhas batatas? Olha, essa é a batata amarela, yucan gold, colhi 23 batatas, olha, olha, elas ainda estão agarradas, olha, está vendo? Olha, aqui mais raminho para, olha a altura desses caulinhos, desses caulinhos brancos, olha, aqui da base é 10 centímetros, é a fundura que eu plantei, olha as ramas da batata, está vendo? E porque ela teve vários brotos, deu, ainda está dando batata, eu acho que eu vou plantar esses brotinhos aqui, ver se eles crescem, agora com o verão está tão quente, não sei nem se vai dar certo, Algumas já estavam bem grandes, mas elas iam crescer, ainda tem outra planta aqui, ainda tem um mês todinho para elas crescerem, mas é melhor pegar do que perder tudo, né? Eu contei 15 batatas nessa planta, mas olha a quantidade de batatas que ia dar, olha, olha as batatinhas pequenininhas, olha, olha, Olha quantas batatas, olha, 15 batatas numa planta, também eu plantei batata, eu não sei se eu plantar isso aqui vai crescer de novo, depois que você perturba a planta, eu vou estar num balde com terra para ver, olha, por isso quando você planta as batatas, Gente, para a batata, a terra, tem que estar bem soltinha e fofa.